Ricardo, porém, está de regresso a Portugal depois de ter sido um dos 11 portugueses a participar no Dakar. A primeira edição da prova mais dura do todo o terreno na Arábia Saudita foi também o ano de estreia do piloto nos automóveis. Uma participação difícil que não descarta a vontade de regressar em 2021. Vamos agora, no rescaldo deste Dakar, perceber o que é que teve menos bem, melhorarmos. Ainda não tenho a minha época totalmente definida de preparação para o Dakar, mas quero estar em 2021 no Dakar, isso é certo. Este ano ganhou experiência e conhecimento dos troços, já que foi obrigado a desistir antes do fim. Tudo por causa de problemas mecânicos no carro. Não foi uma participação onde só tirámos pontos negativos, tirámos muitos pontos positivos também. E certamente pontos que nos vão ajudar no futuro a estar melhor preparados. Porém, deixou o deserto antes do fecho oficial da prova, marcada pelo falecimento do piloto Paulo Gonçalves. Ele sabia que já não ia poder lutar por nada, porque o resultado estava ali, o tempo que ele tinha perdido, o resultado estava ali já afetado. Mas ele quis mudar e quis dar o melhor de si, porque era ele, era esse o espírito dele. Para trás ficam as aprendizagens e os elogios à navegação do irmão Manuel, ambos a adaptar-se à Borgward Rally Team, projeto abraçado por ambos ao lado de Nani Roma. E as próximas corridas são além fronteiras, mas a hipótese de fazer algumas provas em Portugal não está totalmente descartada. Certo é que em 2021, o piloto vai voltar ao deserto da Arábia Saudita para mais um Dakar. O segundo, ao volante de um Borgward BX7 DKPR Evolution.